Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês ao vivo, hein? Eu e a Matilde, minha companheira. Pessoal, hoje eu estou aqui para anunciar para vocês uma coisa muito legal que a gente preparou para você que está querendo iniciar aí na lingerie, na moda íntima. Hoje eu quero falar para vocês aí do kit de iniciantes, vou falar o que vai nele, o que você precisa para você estar adquirindo e um brinde lógico que acompanha para você que adquirir o nosso kit aí. Eu quero que você venha comigo, que eu vou mostrar para vocês agora essa novidade de hoje. Vem comigo! Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um kit muito completo para você que está querendo entrar aí na moda íntima, gente. E eu vou falar para vocês, são várias cores que a gente tem. Aqui na mesa eu preparei o kit na cor Romance, que é uma cor que vende muito bem, gente. Aqui na Sonata, a gente só trabalha, nós só trabalhamos com cores que são vendáveis. Porque o que acontece, pessoal? Geralmente, as pessoas adquirem o kit, está começando na moda íntima, não sabe quais são as cores que mais vendem. E aí pega e aposta o único dinheiro que tem em cores que não são vendáveis. Então, você vai perder dinheiro, perder material, perder tempo, porque você vai confeccionar os conjuntos, né? Então, assim, aqui na Sonata nós trabalhamos somente com cores que estão em alta no mercado. E eu vou falar para vocês, esse romance aqui, ele fica muito lindo, muito sensual. É uma cor, assim, bem aceitável, que todo mundo ama, gente. É uma das cores que a gente mais vende aqui na loja. E voltando aqui a falar do nosso kit, né? Vai o viés de acabamento, vai as regulagens, os lacinhos, vai o aro, o tecido, gente. É maravilhoso o nosso tecido. E essas rendas aqui, ó, perfeitas e maravilhosas. Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês. No nosso kit, você pode escolher qual a renda que você quer que acompanha. Você pode escolher se você quer ela lisa, se você quer ela bicolor. O pessoal está entrando aí, né? Se tiver qualquer dúvida do kit, pode ir me perguntando aqui ao vivo, tá? Tem algum comentário aí, alguma coisa que você quer falar? O pessoal está te dando boa tarde. Boa tarde. Gente, começando agora. Está começando? Olha, tem gente aí. Conhecer as novidades. Conhecer as novidades, né? O pessoal aí está... Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de semana que vem, nós vamos colocar toda semana vídeo no ar no nosso canal. Então, é importante que você se inscreva aí, tá? Aperte no sininho e escolha a opção todos. Para que todos os vídeos que a gente publicar no YouTube apareçam para você. Para que você possa assistir. Então, assim, vai ser muitos vídeos maravilhosos para você que está iniciando. E para você também que já faz lingerie, gente. Pode assistir, porque no meio dos vídeos eu dou bastante dicas aí de venda, da confecção, da própria produção da peça. Então, eu acho muito interessante que você nos acompanhe e inscreva no nosso canal. E também, né, gente, tem o Instagram que a gente posta novidade todos os dias. Então, voltando aqui para falar do nosso kit, né? O kit nosso também, ele acompanha modelagem de brinde. Vai também o vídeo da modelagem para você ir assistindo, né? E assistindo o vídeo e fazendo ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. O nosso bojo, gente, para você que está iniciando. Por favor. Às vezes a pessoa acha assim que está iniciando e tem que adquirir produtos mais em conta. É pior. Não faça isso. O bojo. Você tem que comprar um bojo de qualidade. Por quê? Tem bojo que, às vezes, só na hora de você pregar o tecido, ele já automaticamente vira e quebra. Aí, para você que está iniciando, isso aí é uma tragédia, né? Você vai ficar todo decepcionado, vai querer até desistir de confeccionar. E eu quero falar uma coisa para você. Eu quero chamar aqui a Carla. Vem cá, Carla. Vem cá, Carla. Vem, Carla. Ai, Carla. Minha funcionária mais pequenininha, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Carla, ela fica o dia todo aqui no telefone, do WhatsApp de vendas online. Tem também mais equipes, né? Mas hoje eu convidei a Carla para estar aqui apresentando para vocês. Porque eu sei que vai surgir muitas dúvidas ali, né, Carla? Sobre valor, né? Do kit, a forma como é enviado. Então, assim, não dá para poder explicar tudo aqui no vídeo. O vídeo vai ficar muito longo. Mas aí, abaixo, na descrição do vídeo, tem o telefone da Carla. E ela está aqui já te esperando para você adquirir o kit, né, Carla? Estou ansiosa, né? Estou esperando todos vocês para adquirir esse kit maravilhoso para a gente. Eu estou muito ansiosa para atender cada um com muito carinho, viu, gente? Pode me chamar, que eu estarei tirando todas as dúvidas. Ah, tem uma dúvida original, Carla. Foi. A Mônica S. Marques comprou dois kits. Está super feliz com os produtos. E principalmente com as modelagens que vão de brinde. Olha, está vendo, gente? Já tem uma cliente aí ao vivo falando que adquiriu... Como que ela chama? Mônica S. Marques. Mônica, um beijão para você, Mônica. Muito feliz de ter você como a nossa cliente. Espero te fidelizar aí por muitos e muitos anos, ser sua fornecedora aí. E muito obrigada, viu, gente? Está vendo aí? Já é uma pessoa que está ao vivo aí conosco falando que adquiriu o nosso kit. Está muito feliz. E já ficou muito feliz de ter ido à modelagem junto, porque ajuda, né, gente? É um grande início aí, né? Tem mais alguém aí ao vivo? Gisele Langeri também. Boa tarde. Sou com o cliente. Gisele. Adoro todos os materiais. A Gisele está falando aí que adquire os nossos materiais, que adora. O Gisele, um beijão para você. Você é de onde, Gisele? Qual cidade? Conta para a gente aí. Então é isso, gente. Cara, eu creio que o pessoal está tudo te assistindo. Qual é esse kit que tu preparou aí? A Josiane Braga de Trindade. Trindade, Josiane. Esse kit, esses kits, pessoal, eles são selecionados por cor. Então quando você vai fabricar uma lingerie, né, Carla? O pessoal tem que comprar os tecidos, a renda, a linha, tudo da mesma cor para que você possa fazer uma peça. Então o que acontece? Quando você chamar, por exemplo, a Carla como vendedora, pede ela para te apresentar quais as cores que a gente tem de kit disponíveis. Aqui eu mostrei o romance, que é uma das cores que mais vende. Mas aqui na mesa mesmo eu já tinha preparado para mostrar para vocês o pimenta, tá vendo? Tem a cor pimenta que sai também bastante. Carla, é a sua opinião. Qual, assim, porque a Carla atende o dia inteiro, vende mercadoria o dia todo. Qual que é a cor que você acha, assim, que vende mais? Eu acho que é o romance, Renata. O romance está sendo campeão aí de vendas, porque é uma cor muito bonita, é uma cor delicada e sensual ao mesmo tempo. Também acho. Eu gosto demais do romance também. Assim, o preto, o branco, o pimenta, se você quer adquirir mais do que um kit também não tem problema, tá? Você pode levar o romance, né? Que é uma cor... Eu acho interessante na cor romance, sabe o que é, Carla? Essa cor romance dá para você fazer em todas as etapas de idade. Você pode fazer tanto para criança... É verdade. Para o adulto, para o sensual, para as senhoras. É uma cor, assim, que aceita para qualquer idade. Então, assim, nós temos também a pimenta, tem o preto, o etéreo, 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 eu sou apaixonada. Eu também. Então, assim, se você quiser adquirir mais do que um kit, não tem problema, você pode estar escolhendo romance, um preto, né? Que você vai ter mais opções aí para o seu cliente. E nós vamos estar te dando todo esse auxílio aí também no pós-venda, né? A gente está sempre postando os vídeos, né, Meire? A Mônica S. Marques aqui, olha, as meninas mandam tantas opções de renda, deixa a gente doida. Essa aqui eu estou apaixonada, gente. Vai mandar mensagem aí que a gente está ao vivo, viu? Para a gente responder para vocês aí. A Gisele Langeri falou que é de Luziana, Goiás. Luziana, Goiás. Que chique. Eu estou querendo um lugar diferente para passear, cara. Vamos lá. Vamos passear de menageros. Tua coitada. Então, pessoal, olha para vocês verem, tem bastante renda, bastante novidade, né, Carla? E aí é só vocês, então, estar chamando a Carla, né? Nós deixamos aí abaixo o link. Aí você só vai apertar no link e já vai cair direto no WhatsApp dela. Agora, Carla, eu acho que você precisa ir, porque eu acho que o seu WhatsApp já está chegando. Já está chegando, gente. Pode ir lá, então, gente. Um beijo. Estou esperando vocês, viu? Com Deus. Com Deus. Beijão. Pessoal, então, é isso aí. Voltando aqui para o nosso kit, né? O que eu mostrei para vocês, que é as rendas. Essa renda aqui também é maravilhosa, pessoal. Olha que encanto que está essas rendas. O kit, ele vai completo, tá? Você não precisa preocupar. É só falar assim, eu quero um kit para eu poder fabricar lingerie. Então, já vai tudo completo sem faltar nada. Tantos aros. Aqui na mesa, eu coloquei o ar de metal. Mas, no kit, vai o de plástico. Mas, se você quiser adquirir o de metal, é só vocês falar com as vendedoras lá na hora, tá? Que ela troca para você. Eu coloquei aqui porque já estava aqui no meu ateliê, então, foi mais fácil. Essa é a modelagem que acompanha, tá, pessoal? Vai junto. Vai o vídeo também para você. O link do vídeo que a gente disponibilizou para quem adquirisse essas peças. E aqui, ó, quero mostrar para vocês ali também, bem de pertinho, esse conjunto aqui que eu mostrei no início da live, né? Pessoal, esse início da live aí, a gente mostrou esse conjunto aqui lindo, que é na cor romance, para você ver, né? Como que fica as peças. Esse elástico aqui, tá, pessoal? A gente tem ele também, várias novidades, muita coisa bacana para vocês aí começar na moda íntima. E eu quero falar para vocês o seguinte. A partir de semana que vem, eu vou fazer também um vídeo mostrando para vocês todos os maquinários que você precisa para estar fabricando a peça íntima. É claro que se você tem uma maquininha aí doméstica que você redonda a sua avó e que eu sou apaixonada com essa aqui, gente, essa aqui eu dou minha paixão. Eu quero falar para você que é possível, sim, você fabricar. Mas eu vou fazer uma live ao vivo na semana que vem, mostrando para vocês todos os meus maquinários profissionais. Vou mostrar os domésticos para que você possa já ir colocando na sua listinha qual é a próxima máquina que você vai adquirir. Então, é isso aí. Já quero despedir do pessoal, Meire. Quero mandar um beijo aí para todo mundo que está aí. O pessoal aqui está perguntando muito os valores do kit. Ah, isso. O valor do kit, gente, é mais complexo. Elas vão explicar para vocês forma de pagamento, né? Tudo direitinho. E aí, então, é melhor vocês chamarem ela lá porque essa área aí já é com elas. Eu não estou na área de venda. Então, acaba que valores mesmo do produto eu não sei ao certo. Mas você pode mudar, tá? Você pode mudar, acrescentar o kit. Às vezes, tem alguma coisa que você já tem, pode tirar, tá? Esse kit é um kit, assim, completo para quem não tem nada. Tem mais alguma dúvida? Tem, sim. É, na capa, acessórios, dois, três, cinco. Boa tarde. Vocês fazem curso para lingerie plus size? Plus size. A gente está montando um curso aí, tá? Vai ser a próxima novidade da Sonata. Quero que você fica ligadinho aí porque vai ser vários cursos lançados. Aí, lá para o mês de junho. Estamos programando aqui ainda. Então, fica aí ligadinho que vai ter novidade aí para vocês. Tem mais algum comentário? Gente, qualquer dúvida é isso aí. É só chamar as vendedoras, tá? As vendedoras. Deixa eu só dar uma despedida aí do pessoal. Deixa eu ver aqui direitinho. Eu pedi dois para quem está aqui, gente. Mandar um abraço para esses meus clientes. Ai, do Zarleste. Perguntando a Jossiane. Manda o contato de vocês por aqui pelo WhatsApp. Jossiane, tem aí abaixo, quando a gente finalizar, né? O vídeo vai ao ar. Tem aí abaixo o WhatsApp da Carla. É o zero... Vou até falar para vocês aqui, se vocês quiserem anotar ele com a caneta. É 037-99-148-0311. É a Carla, aquela pequenininha que estava aqui do meu lado agora. Pessoal, a Renata, a minha xará entrou aqui. Esse kit dá para fazer quantas peças, mais ou menos? Olha, Renata, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Fiquem ligadinhos. Quando você vai fazer uma receita de bolo, aí o que leva no bolo? Leva o ovo, leva a farinha de trigo, né? Todos os materiais. Mas, na receita, está falando que você tem que colocar uma xícara de farinha de trigo. Você vai lá no supermercado, você não vai comprar uma xícara de farinha de trigo. Você vai comprar um pacote de farinha de trigo. Ó, correto? Você vai precisar de três ovos para fazer uma receita. Então, assim, cada receita vai gastar uma quantidade. Tem receita que você vai gastar dois ovos, tem receita que você vai gastar três ovos. Então, esse kit aqui é mais ou menos isso. É como se fosse uma receita. Vai para você tudo o que você precisa para fazer uma lingerie. Mas tem lingerie que você vai gastar 45 centímetros de alça. Tem lingerie que ela pega mais no alto aqui, que é aquelas nadadores. Você vai gastar 30 centímetros de alça. Então, esse kit aqui vai variar do modelo que você vai fazer. Então, assim, eu já te garanto, assim, 20 peças dá para você fazer. 10 com bojo, 10 sem bojo. Só que é igual a receita de bolo. Vai sobrar muito material para você fazer outras peças. E aí, com o decorrer do tempo, você só vai comprar aquilo que faltar. Por exemplo, lacinho vão com 100. Aí, a regulagem vem 100. Então, quer dizer, se você fizer conjunto, olha o tanto que vai sobrar. Se você fizer 20, olha o tanto que vai sobrar para os próximos conjuntos. Então, é isso aí. O kit, ele não tem como, assim, tudo acabar junto, não. Sempre uma coisa vai acabar primeiro do que a outra. Então, só que depois repor alguma coisa ou outra é muito mais fácil, né, gente? O difícil é só o início, que você tem que comprar tudo e investir. Então, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a Gisele. Beijo, Renata. Obrigada por tudo. Beijão grande todo para a sua equipe. Beijão para você também, querida. Luzineide. Sou Luzineide de Vitória da Conquista. Bahia, gente. Bahia. Sou apaixonada. Meu Deus. Adora, quer saber o valor do kit, né? Eu não sei se está chegando todos os comentários aqui para mim, tá? Se tiver ficado alguém sem responder, depois eu vou entrar lá e vou responder todo mundo. Mas eu já adianto. Chama no WhatsApp que eu falei, que está na descrição do vídeo, para você tirar todas as suas dúvidas. A Carla já desceu lá para baixo e já está te esperando. Então, é isso aí, gente. Um beijão para vocês. Ah, Rochelle Patias. Manda um beijo para mim. Beijão, Rochelle. Se eu ficar aqui, eu não vou sair daqui, não. Como não vou fazer, Meire? Eu preciso encerrar, gente. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho, daqui a uns dias, lá para segunda-feira, eu volto de novo, fazendo mais live para vocês. Ah, vou costurar ao vivo. Então, não esqueça de inscrever no meu canal, de apertar no sininho para você receber todas as notificações. Já pensou? Você está lá com uma dúvida, eu pego e entro ao vivo, culturando ao vivo para vocês. E você tira toda aquela dúvida, ainda vai ter aquele contato comigo ao vivo, que eu vou estar te respondendo. Às vezes, eu vou estar lá numa máquina, aí você vai estar com dúvida de como que é. Pode fazer pergunta ao vivo, que ao vivo mesmo, eu estarei te respondendo. Então, é isso aí, gente. Vou ficar por aqui, tá? Não deixe de adquirir o nosso kit, tá? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, para você estar acompanhando as novidades. E é isso aí. Beijão para vocês. Deixa o curtidinho aí também, viu, gente? Compartilha. Até o próximo vídeo.